Bom, agora nós vamos dar um pulinho lá no Rio Grande do Sul e o mais interessante, gente, é aquilo que eu falo para vocês, quem quer faz, quem não quer, ou manda, faz mal feito e inventa desculpas, né? Uma das características da família Bolsonaro em relação a quando estão em cargos públicos é colocar a mão na massa pessoalmente, olha aqui. Eduardo Bolsonaro destina 2 milhões de reais em emendas a municípios do Rio Grande do Sul. Só que, detalhe, ele não só destinou as emendas, ele não só foi no gabinete dele, tá, tá, ti, tá, tá, tô, 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 pronto, manda para lá. Não. O cara está, gente, lá no Rio Grande do Sul, o cara está junto com as equipes de voluntários, o cara está levando, é, 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 como é que chama? Mantimento, o cara está levando roupa, o cara está levando água, o cara está ajudando a procurar pessoas desaparecidas. O cara literalmente está fazendo o que o pai dele fazia, colocando a mão na massa, trabalhando. Perguntar para vocês quais ministros de Lula estão fazendo isso. Fábio Fangarten, ministro de Bolsonaro, hoje advogado, está lá também. Carlos Bolsonaro, filho de Bolsonaro, está lá também fazendo o mesmo trabalho. Você vê que todo mundo ao redor de Bolsonaro não fica indo só nas mídias, falando, blá. Os caras estão trabalhando, estão atuando, estão engajados, de fato, fazendo. E detalhe, Eduardo Bolsonaro é deputado por São Paulo. Mas ele está lá no Rio Grande do Sul trabalhando, ajudando. Aí a gente lembra das tragédias quando o Bolsonaro era presidente. A tragédia acontecia, logo em seguida estava uma equipe de ministros lá dentro. Trabalhando, atuando, colocando ali, trabalhando, colocando o empenho deles ali. Nós viemos Michele Bolsonaro fazendo campanhas de doações para arrecadar roupas, alimentos, sandálias para ajudar as pessoas. Onde está hoje a primeira-dama, gente? Qual o papel dela nessa atuação dela? Mas não vamos entrar nesse mérito, não. Vamos falar aqui do que está fazendo a família Bolsonaro em prol do pessoal lá. Que eu acho que é o foco aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo. Ativa o sininho das notificações e marque aí a opção receber todos os vídeos. Lembrando que na descrição do vídeo e no comentário fixado, você vai encontrar a nossa chave Pix, que é uma forma de você colaborar com o nosso canal, ajudar com o nosso trabalho, para que a gente possa continuar aqui lembrando que nós estamos desmonetizados e precisamos do seu apoio, da sua colaboração. As nossas lives também são todos os sábados, às 20 horas. Aqui o seu comentário ganha voz e é você quem traz o assunto. É você quem traz aqui o ponto de... Você é quem faz tudo, é que eu só comento o que você traz. Vale a pena. No Twitter, tem o nosso Twitter também, no comentário fixado na descrição, para você seguir a gente e não perder nenhuma das matérias. O deputado federal Eduardo Bolsonaro, PL de São Paulo, destinou R$ 2 milhões em emendas parlamentares para quatro municípios afetados pelas tempestades no Rio Grande do Sul. Os valores devem ter liberação ainda neste ano. Em função do estado de calamidade pública no Rio Grande do Sul, reconhecido pela portaria SN... Aí tem uma numeração aqui. Solicito a alteração de beneficiário da emenda... Eu vou ler aqui, gente. Espera aí. SN de 1379, de 5 de maio. Solicito a alteração de beneficiário da emenda individual. Escreveu. Eduardo Bolsonaro em ofício da Câmara dos Deputados, na última terça-feira, 14. Eduardo está em Porto Alegre, auxiliando nas operações em decorrência das enchentes no Rio Grande do Sul. Também passou por outros municípios, como Gravataí, onde voluntárias conversaram por videoconferência com o ex-presidente Jair Bolsonaro, PL. E aí eu chamo a sua atenção, né? Quantas pessoas conversaram com Lula mesmo? Pessoalmente que seja lá? Muito se fala de fazer aquilo que está ao alcance de cada um, declarou. Na condição de deputado, eu disponho das chamadas emendas parlamentares individuais. Destas, estou destinando 2 milhões de reais para municípios do Rio Grande do Sul. O deputado destinou 500 mil para a Prefeitura Municipal de Porto Alegre, 250 mil reais para a Prefeitura Municipal de Roca Salles, 250 mil reais para a Prefeitura Municipal de Mussum e 1 milhão de reais para a Prefeitura Municipal de Bento Gonçalves, um dos municípios mais atingidos pelas enchentes. Aí tem um Twitter dele aqui, né? Ele escreve aqui, ó. Tenho mostrado em meio ao Instagram, principalmente nos stores, o trabalho voluntário e a tragédia no RS. A cidade está literalmente debaixo d'água e ainda chove agora no RS. Bom, continuando. Cadê? O deputado federal também deve prestar ajuda voluntária no município Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha. O irmão Carlos Bolsonaro, ex-ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência, Fábio e Van Garten, estão no local e devem ficar até domingo 19. Carlos e Van Garten participaram das ações de buscas pelos seis desaparecidos do município, iniciadas às seis horas desta quinta-feira, 16. Antes de ajudarem como voluntários, eles já tinham realizado, prestem atenção, a doação de 25 toneladas de águas. Chegaram a Bento Gonçalves com recursos próprios, além de sacos, com roupas e sapatos para adultos e crianças. Em conversa com o Oeste, Carlos Bolsonaro relatou ter visto uma realidade muito marcante e assustadora. Afirmou que a ida ao município deixa claro que se não fosse o apoio das pessoas, e aí lembrem-se da frase civil, não ajuda a civil, lembram dessa frase? Presta atenção. Afirmou que ainda o município deixa claro que se não fosse o apoio das pessoas voluntárias, não teriam sido impedidas tantas mortes. Fábio Van Garten também contou sobre as dificuldades e a tragédia enfrentada pela população local. Bento Gonçalves é uma região serrana, onde tiveram, infelizmente, 16 mortos, explicou. Hoje, às seis horas, saímos em frio de seis graus. Há um resgate para acompanharmos as buscas pelos seis desaparecidos. As imagens que vemos nesses locais são chocantes, como muitos desbarrancamentos, marcas de um rio que chegou a quase 30 metros, explicou o assessor de Bolsonaro. Aí tem aqui Sara Pérez, um Twitter, né? Comentou, o vereador Carlos Bolsonaro e o ex-ministro da SECON da gestão Bolsonaro, Fábio Van Garten, se uniram a voluntários para auxiliar nas operações de buscas e reconstrução do município de Bento Gonçalves, um dos mais afetados pelas chuvas no Rio Grande do Sul. Aí está aí, né, gente? É aquela velha história, né? Quem quer fazer, vai lá e mete a mão na massa. Bom, comentários para a gente finalizar a matéria. Vai comentando aí, que o próximo comentário pode ser o seu, hein? O Zana Lima, daqui a pouco vai voltar o Orelhão. Olha, minha amiga, já vou começar a separar o dinheiro das fichas, viu? Vai ser nem de cartão. Lula sanciona o retorno da cobrança do DPVAT. Valeu. Sueli, Sueli. Bulas e Janones, tudo farinha do mesmo saco. Pois é. Merda, mesma mandioca. Argumento de Bulas para livrar Janones, contraria a si mesmo e o próprio partido. Valeu. Sueli, Sueli. Que notícia boa. Bolsonaro dando a volta por cima. Pois é. Graças a Deus ainda não foi dessa vez, né, que a esquerda se animou. Após 12 dias de internação, Bolsonaro recebe alta e retorna à Brasília. Valeu, gente. Está aí a matéria. Daqui a pouquinho voltamos. Fui. 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 Obrigado.